Ana Paula Quinelli, o que acontece na cidade de São Paulo? Quanta confusão nessa sexta-feira, não? É, e bem véspera de feriado, né Regina? Pois é. Já temos um caminhão aqui parado na marginal Tietê, sentido Aiton Sena, entre a ponte das bandeiras e aquela ponte que foi feita a Novas da Avenida do Estado. E pela observação perspicaz do Giba, o nosso cinegrafista, o caminhão teve algum problema no freio, porque tem um grande traço preto atrás dele, de borracha mesmo, preso no asfalto, e já está causando um congestionamento enorme na marginal Tietê, na pista expressa, então sentido Aiton Sena, a gente já consegue ver lentidão e congestionamento até pelo menos a ponte da Casa Verde. Nossa! Não, depois ainda tem na ponte do Limão, ainda tem trânsito parado, então pelo menos aqui são seis quilômetros de congestionamento na marginal Tietê, pista central, sentido Aiton Sena, não é uma boa notícia, pista local é muito melhor para o motorista. Pois é. Desculpa, eu falei pista central, é pista expressa. Pista expressa, isso. Quem tem a opção, ainda dá para escorregar para a pista local, que flui muito melhor que a expressa, não? Exatamente. Não tem comparação. Então, pista local entre pontes das Bandeiras e a pontes do Limão é bem melhor. Pois é, e o Giba, além de cinegrafista, é assessor para todos os assuntos, né, Ana Paula? Principalmente envolvendo carros, caminhões, motores, acidentes, ele é ótimo, é impressionante. Vou aproveitar e dar bom dia para ele e para o nosso comandante André. Obrigada pelo trabalho, viu, pessoal? Valeu, Regina. Obrigado.